Bom, na aula passada nós trabalhamos com a ferramenta conta-gotas e eu acabei dando um zoom aqui para vocês verificarem que realmente aconteceu a cor do contorno. Eu vou voltar aqui no zoom, shift F4, e para que isso não ocorra, porque exatamente aqui o contorno está muito fininho. Então eu vou selecionar aqui o meu objeto e vou vir aqui na caixa de ferramentas, caneta de contorno. Só que eu posso já pegar aqui um contorno padrão, eu posso pegar aqui 0,75, não mudou ainda muito aparentemente, e vou colocar aqui 1 milímetro, também não. Na verdade está mudando, tá pessoal? Porém, o zoom aqui está, o zoom da página normal. Então deixa eu até voltar, deixa eu dar um Ctrl Z, olha lá, Ctrl Z de novo. Então estava assim, e aí agora eu vou colocar 0,75, e aí eu vou colocar 1 milímetro, vou colocar 2, e vou colocar 2,5. Eu vou voltar o zoom da página, e aqui a gente visualiza melhor. Só que na tela está uma coisa, você tem que imprimir para você conhecer aqui exatamente a espessura de cada contorno. porque vamos imaginar que você tenha colocado 0,75. Aqui não ficou legal na tela, mas na hora que você imprimir ficou bacana. Eu coloquei agora 2 milímetros, e aí na hora que eu imprimir, eu vou achar que está um pouco exagerado, aí eu tenho que voltar aqui na tela e diminuir, tá certo? Então é interessante você duplicar, você pode dar Ctrl D várias vezes, você pressionar Ctrl D várias vezes, e vai criando aqui exatamente o contorno para você conhecer um pouquinho, né? Porque você está começando agora com o Corel, mas você não sabe qual que fica interessante na impressão. Beleza? Essa é uma dica bem especial para vocês. Então eu vou deletar, vou clicar aqui, vou até aumentar um pouquinho aqui para que a gente possa visualizar na tela, 2 milímetros, e vou colocar aqui com o lado direito do mouse, vou colocar preto. Eu vou novamente na caneta de contorno, e vou vir aqui, caneta de contorno, ou você pode pressionar F12 no seu teclado. Vai abrir essa janela, vou posicionar aqui ao lado direito, e aqui você pode fuçar tranquilamente, tá certo? Não é necessário eu ficar explicando tudo aqui, eu vou mostrar aqui o essencial para que você possa entender. Depois é só você ir fuçando, tá certo? Aqui a largura, que é exatamente como você foi lá no padrão, está 2 milímetros, eu posso colocar aqui 4, e na verdade eu posso até aumentar aqui para 5, e posso também digitar, tá? Se eu quiser 15 milímetros. Então não importa, eu posso digitar. Eu vou deixar aqui como 2, como estava, e aqui em estilo, que é o mais interessante, tá certo? Eu vou colocar aqui, eu vou selecionar, por exemplo, esse todo pontilhado. Aqui você tem os cantos, você quer deixar um pouco mais arredondado, aqui você tem a extremidade, nós temos aqui a caligrafia esticar, e o mais interessante aqui, na verdade nós não vamos utilizar isso aqui, porque a gente fez um retângulo, então está tudo fechado. O que é? Isso aqui é o tipo de seta. Então, mesmo que eu selecione aqui, eu acho que não vai resolver. Então eu vou deixar normal, e aí eu vou mostrar aqui uma coisa muito importante. Você sempre, mas eu disse mesmo, sempre marcar aqui, escala com objeto. Presta atenção, meu filho, tem que marcar essa caixa, e você já vai saber o porquê. Eu vou clicar em OK, olha, já ficou pontilhadinho, e aquele escala com objeto é exatamente isso aqui, olha. Toda vez que você aumentar ou diminuir, ele vai diminuir também o contorno proporcionalmente. Você quer saber a importância disso? Você não tem noção de como. Vou novamente lá, e vou pressionar aqui, caneta de contorno ou F12. Eu vou desmarcar, e clico em OK. Agora eu vou aumentar, aí ele vai ficar fininho. E agora eu vou diminuir bastante, vamos supor que eu tenha que diminuir, olha só. Ele vai ficar aqui meio que grosseiro, horrível. Se eu diminuir mais ainda, piorou. Olha só. Tá certo? Então eu vou voltar aqui o zoom da página, olha só como fica ruim. E vou dar um delete. Se você colocar no texto, também pode, tá? Eu vou colocar aqui, Alex Falcão. E eu vou aumentar aqui, e vou colocar Impact. Certo? Bom também. Eu vou pintar de vermelho, e vou colocar o contorno preto. Vou aumentar aqui o contorno para 2. Ó, já ficou grosso. E até ficou aqui umas pontinhas. E vou lá em caneta de contorno. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui, ó, sem escala com objeto. Vou cancelar, não vou mexer em nada. Não vou nem colocar pontilhadinho. O que que eu vou fazer? Vou diminuir. Esse texto aqui, tá muito grande. Olha só. Eu vou dar um zoom. Clica e arrasta. Olha como está. Tá vendo só? Já era, meu filho. Isso acontece com muita gente que não tem conhecimento da ferramenta CorelDRAW. Só sabe mexer. Mexer, todo mundo mexe, porque fica assistindo vídeo no YouTube. Quando você faz um treinamento que você tem um acompanhamento com o seu querido maravilhoso professor aqui, que acaba passando aqui os macetes e até esses probleminhas, as pessoas não explicam isso no YouTube, tá certo? Bom também. Então, eu vou aumentar. E aí, conforme eu vou aumentando, vai perdendo também. Tá certo? Ó, vai perdendo, vai ficando mais fininho. Então, eu vou lá novamente. Caneta de contorno. E vou marcar aqui, escala com objeto. E vou clicar em OK. Vou diminuir. Vou diminuir, 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 bastante. Não tem problema. Não acontece nada. Ele vai diminuindo o contorno proporcional também. Olha só. Show de bola. Tá vendo? Gostou? Espero que você tenha gostado, meu filho. Isso aqui é dica de ouro, hein? Vou aumentar aqui. Opa! Vou aumentar segurando a tecla Shift. E aí, fica proporcional. Beleza?